O cabeleireiro e influencer digital Adriano Gonçalves, denunciado por uma garota de programa por agressão e conjunção carnal mediante fraude, deu explicações sobre o caso. Na semana passada, segundo a polícia, o cabeleireiro foi a um motel acompanhado de três mulheres e dos dois filhos adolescentes, um de 15 e outro de 16 anos. Acompanhe comigo na reportagem, vamos lá. Logo depois de sair da cadeia, o cabeleireiro e influenciador digital Adriano Gonçalves, de 34 anos, usou a rede social para se explicar. Acredito que esse ato que eu vou fazer agora seja um dos atos mais difíceis que eu já fiz na minha vida, que é vir até aqui, eu que sou um cara alegre, que me conhece, sou um cara feliz, né, ter que vir aqui e prestar esclarecimentos. Adriano foi preso na semana passada, suspeito de agredir uma garota de programa dentro de um motel na região oeste de Belo Horizonte. Segundo a polícia, o cabeleireiro estava acompanhado dos dois filhos adolescentes, de 15 e 16 anos. Adriano reconheceu que errou e pediu desculpas. Primeiramente, a verdade sobre os meus filhos, né, onde obviamente eu vou reconhecer o meu erro, que ali no calor da emoção, eu acabei compactuando com a vontade deles, né, eu acabei confundindo paternidade com amizade. No dia em que foi detido, Adriano disse à polícia que se sentiu extorquido, depois que o valor do programa dobrou. O cabeleireiro foi levado para a delegacia para responder pela prática dos crimes de conjunção carnal mediante fraude, que consiste na retirada do preservativo durante a relação sexual, sem o consentimento da outra pessoa. E por abandono intelectual, já que os filhos dele não frequentavam a escola há dois anos, além de fornecer bebida alcoólica e drogas a menores de 18 anos. Atitudes que agora o influenciador se diz arrependido. Sempre cuidei dos meus filhos com muita dedicação, com muito amor. Quem me conhece sabe disso, né, eu coloquei eles na profissão, eles trabalham comigo, eles moram comigo. É até difícil falar, mas eu peço desculpa para quem leu essa matéria e infelizmente eu não tenho como voltar atrás. Mas se eu pudesse eu voltaria atrás e jamais cometeria esse ato novamente. O cabeleireiro também foi acusado de agredir a garota de programa. Ela contou que foi convidada por ele e pelos filhos enquanto trabalhava numa boate na Savasse. O cliente chegou, né, o Adriano com os dois filhos menores de idade, eles sentaram na mesa, ele já estava acompanhado de uma das garotas. O Adriano comentou com essa garota que havia gostado de mim e ela me chamou pedindo para eu sentar na mesa com eles. A gente conversou, combinou os valores, a questão do horário. A vítima disse ainda que Adriano foi agressivo durante a relação sexual e falou que não pagaria pelo programa. A mulher e as amigas chamaram a polícia. Esse vídeo foi gravado pela vítima momentos antes da chegada da PM. Segundo a garota, a imagem mostra o momento em que Adriano e o filho mais velho escondem drogas. Eu não uso, meu amor, porque eu não uso droga. Se eu fui fumar maconha, eu tomo bala, eu não uso. Eu posso fazer isso antes de sair hoje, amanhã, sabe por quê? Porque eu faço direito, eu não sou burra. Denúncias que o cabeleireiro nega. Essa é uma falsa verdade, é mentira. Eu vou afirmar que é mentira. Eu jamais seria capaz de exercer algum tipo de violência contra a mulher. Eu não vim no mundo para isso. Eu vim no mundo para empoderar, encorajar e exaltar a beleza delas. Adriano foi solto esta semana, mas vai ser monitorado por tornozeleira eletrônica. Ele não pode sair de casa entre 10 da noite e 6 da manhã. Além disso, vai ter que comparecer à justiça uma vez por mês, durante 6 meses. E não pode deixar a cidade por mais de 30 dias. O influenciador digital, que tem mais de 400 mil seguidores, disse que as notícias mancharam a carreira e a vida dele. Mas que acredita na justiça e afirmou que é inocente. Gostaria de agradecer principalmente meus amigos de verdade, meus familiares, a mãe dos meus filhos, que não soltaram a minha mão e deixaram eu passar por esse sofrimento sozinha. Já a garota de programa espera que Adriano seja responsabilizado. É muito traumatizante. Eu não estou conseguindo dormir direito, eu não estou conseguindo comer direito, eu não estou conseguindo trabalhar. Por isso eu contatei minha advogada, para que ela pudesse me ajudar nesse caso. Agora a gente vai dar continuidade ao processo, vamos atrás da delegada que recebeu na delegacia, vamos tentar agilizar ao máximo que seja feita uma denúncia, que até agora não temos nada ainda, é só investigação mesmo, vamos agilizar o inquérito para que haja uma denúncia e ela possa ser, pelo menos, ressarcida, não só moralmente, mas que o suspeito seja, pelo menos, denunciado pelos atos que ele praticou.